Aqui é um tratamento para bursite. A paciente foi ao médico, ele fez a prescrição dos anti-inflamatórios e encaminhou para fazer 10 sessões de acupuntura. Aqui eu usei a mocha bustão com a planta artemísia nos pontos locais. E também após o uso da mocha, eu fiz o uso do laser, com aplicação do laser nos pontos hastes, trazendo ao paciente uma recuperação mais rápida. Eu sou João Nunes, terapeuta, homeopata, naturopata, acupunturista. Um forte abraço para você, tudo de bom!